Tony Ramos? Tony Hawk! Tony Ramos? Tony Ramos é criado, porra. É? Só os Free Boys, filho. Free Boys foi boa. Boa, Johnny Negrão. É isso aí, mano. Foi HS ou não foi? Nossa, mano. Foi muito HS, velho. Foi aquele HS que dá água na boca. Mas tá quebrado. Parece um gatinho. Então, mas o que eu tô achando bizarro é que todos os outros vezes que eu joguei não deu uma vez, velho. Hoje é a quinta vez, já que dá. Eu acho que isso aí só vai... Bom, é aquele lá que a previsão de resolvência é dezembro, né? Que que cê acha? Que que cê acha desse nome que eu vou colocar aqui? Eu vou tirar o Sojo Nolima. Eu vou colocar Chitãozinho sem Chororó. Não. Não, não, não. Bota o Washington, porra. Coloca o Washington. Não, coloca o Pad Wash. Ah, isso fica bom. Ah, é verdade. Eu acho maneiro. Eu, se fosse você, colocava só Padim. 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 Padim é maneiro. Eu vou deixar então. Padim, Padim Wash. Padim Wash. É que nem o outro maluco de hoje. Chamava Ayrton. Ah, é que eu... Oi, como é que fala teu nome? Ayrton. Mas deixa, eu vou pro Tonhão. Ayrton. 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 O que? Meu Deus. Não fez sentido nenhum mesmo. Era pra rir, mano? Não, não, não. Foi a conversa do real. Ah, eu ri isso aqui. Eu tô fazendo um negócio pra se apertar pra falar. Daí não mostra a minha risada, né? É, o Astro tava também, mano. Ah, então. Ah, ayrton. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou, tomou. Tomou aquela... A boquinha que não pegou na outra e engoliu nessa, filho. Olha, olha. Pô, eu meti o nosso fós aí, não contou não. Alguém deu a garagem aí? Eu não, mas tô avançando. O cara tinha marutado a garagem ali, ó. Vai marutar em cima, sério. Segura aí, sério. Eu tô com o drone na garagem aqui. Tá mirando em cima? O que é isso. Tem ninguém na garagem. Tem ninguém na garagem. Pode avançar. Maranhão em cima aí, Junior. Ou o Washington. Mira aí, em cima aí, Washington. Eu tô... Eu tô de zoio. Puto, eu pareço um idiota pulando com esse drone aqui. Tenho aqui, sai de móvel, cuidado, sai de móvel. Tá onde ele? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se eu consigo marcar. Não, de boa, de boa, corre. Só pra dar doido do cofre e um hook dentro do objetivo. Eita porra, não é que eu tô? Será que eu estou na agulhinha? Eu jogo uma trap aqui, jogo uma trap aqui em algum lugar, sério. Aí mesmo. Eu vi. Tô atrás da van aqui, hein. Ó, ó, avançou de vez de móvel, de vez de móvel. Ai, filho da puta. Derrubou? Não peguei não. Deu na sua direita. Sei lá não, o corredor do cofre lá no final, Sarenico, cuidado. Vou lá, vou lá, vou lá. De drone. É, que legal. Calma aí porque... Ó, passou lá, viu? Passou, 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 passou pra dentro. Não, eu vou jogar granada, jogar granada. Tem um smoke, tem um smoke na direita. É, eu perdi o drone. Ah, caralho. Quase foi o meu card, né? Off shot. Tem um lá no fundo da sala dele, definitivo. O smoke gastou tudo já, velho. Mano, vai dar merda por aqui. Vem alguém, tem alguém em cima? Volta, volta alguém comigo, vamos em cima. Vai lá, eu vou botar a pessoa aqui com o Sarenico. Peraí, peraí, Sarenico. Deixa eu jogar um, deixa eu jogar um negócio pra deixar o idiota. Tem um dentro e um na esquerda, mano. Só pela pressão, tá, peraí. Tinha alguém aqui por cima? Nossa. Não tinha drone nada aí, não. Aí, aí, tomei. Ah, não deu. Tão cruzando tudo aí, sabe? Tem na esquerda. Tem na esquerda, na direita e reto. Vou esperar o direito. Tem uma trap aqui. Tem uma trap aqui. Tem uma trap, mira aí, Igor. Tô emocionado. Ótimo. Meleza. Aparece aí, vacilão. Sério, parece que você sabe que tem um cara na sua direita, né? Sei. Vai ser velho baixo. É, Deliz, na sua esquerda tem uma mina atrás do computador. Eu vou dar a volta por lá. Ô... Ibana, tu fica com o dedo. Caralho, é dois! É dois! Você viu essa porra? Os caras tão fazendo filhinho. Eu tirei... Mano, ele tá com três na esquerda. Dois na esquerda. Dois na esquerda, Junior. Um deles tá com um terço da vida, velho. Se for ir atirando a vida, atirando aqueles que tão bem na esquerda aí. Eu tinha os dois aí, ó. Caralho, essa tática eu nunca vi, mano. Eu também nunca vi, velho. Um agateado. Escadinha assim? Caralho! Nunca tinha visto essa porra. Cara, fizeram escadinha e tu não pegou a cabeça deles, miserável? Não, tu pegar como? Nossa, daqui um buraco, mano. Deu nem tempo de eu atirar, velho. Eu tirei um... Dois terço da vida do Jäger. O Jäger tá tentando fugir da bala. Não, porque eu nem me liguei aqui no buraco-lima. Seu amor me pega... Você bateu tão forte com o teu pau. Me bloquear, me bilar. Bilada. Surra de pau mole. Surra de pau mole. Surra de pau mole. Surra de pau mole. É esse nome da música aqui, ó. Surra de pau mole? Surra de pau mole. Surra de pau mole. Fecha aí em cima lá, pode finir. Boa. Deixa eu aramar tudo aqui. Abraço pele pés. Atenção de fried. . . . . . . Só das meu diamante, isso não vai ser prata, foda-se. Ai, ai. Eu tô boladão! Eu tô boladão! Uhuladão! Uhuladão! Quer me dar um beijo direito? Porra! E eu tava com a bola na mão, cê não viu não? Só te esperando. Eu tava... Sem jogar, tipo, todo dia assim. Eu voltei a jogar essa semana. Tô recuperando os esqueminha. Ó, caiu na minha trepa no outro bombe. Lá no outro bombe. Do teu lado aí, Igor. Correu. Ah, tá lá no outro bombe, hein? Vou pegar o seu trepa lá. Me viram? Tem drone por aí. Errei a trepa. Oh, não foi cabecinha? Não foi cabecinha? Não foi cabecinha? Não foi cabecinha? Não foi não. Não foi não. Tem dois lá, tem dois lá no outro bombe. Na porta do outro bombe tem um recruta e a Ashe aí, Igor. Tão bem na porta. Nossa, fiquei cego. Fudeu. Entrou, entrou. Fudeu. Tem a Ashe também, tem a Ashe também. A Ashe passou, a Ashe passou. Dando no bombe. Deita a miséria. Tô pensando na porra do cuntos pra deitar no... Ah, mano. Que isso? Opa, tá na garagem, tá na garagem, tá na garagem. Olha isso, velho. Pode vir, pode vir. Só fica, tem a câmera do corredor. É. Eu te dou a call, não da call. Tem uma trap minha ali na garagem. Tem duas trap, né? As duas da garagem tem trap minha. Ó, tá tornando porta. Entrou, tornando porta. Ó, cai na minha trap da garagem. Ó, entrou, tá lá na esquerda da porta, tá indo pro buraco na parede. Tá, tem drone me vendo, velho. Ali, ó. Tá no buraco da parede. Não, não tá, não tô mais dentro dele, não tem mais corredor, não. Ele tá na Twitch. Acabou Twitch. Só pode vir pelo buraco, mano. Tá. É, não fica atrás da cadeira, não, mano. Aí tive... Ó, porta, porta, porta. Entra no corredor. Tá no corredor. Não, entra na porta ainda. Caiu na, 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 na escada, na trap da escada. Entra um ativarar, mas tá reforçado. 15 segundos left. Entrou porta, entrou porta, correu porta. Tá no corredor. Boa. Ué, é pra ti. Brincar mais um pouquinho. Não, eu tava só dando uma relaxada aí. Era pra eu ter morrido. Se fosse qualquer pessoa, eu teria me matado, mano. Se eu não matou pra um cara, era bem ruim. Não, não faz isso não, ele me matou. Ah, se bem que eu sou bem ruim também, né? Não, que eu tô jogando bem hoje também, né? Nossa, hoje eu tô um lixo, velho. Nossa. Desde que eu, desde que eu voltei a jogar, eu sei que tô jogando mó bem. Hoje eu tô só o Chorume. Só a capa. Nossa, só o... Só o... Só o bagaça laranja. Só o Igor, bicicleta. Me respeita. Parece que eu tô jogando no controle, mano. Você não me viu jogando ainda, cara. Realmente. Ninguém nunca viu, né? Um mistério. Igor, BMX. Ninguém me viu jogando, cara. E o Washington. Igor, bicicleteiro, melhor pessoa, né, velho. Ah, eu sou ruim mesmo. O Washington quietinho. O Washington, o Washington. O Chitinho é a Chitinho. Tu, 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 pá! Tchã! Meu menino, tudo e ainda. Ah, escritórios ali mesmo. Olá, olá, de lá! Tchã! Olá, olá daqui! Olá, olá daqui! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Eu tô gritando lá junto, mas eu não sei a letra. Eu também não. Ah, é... É de latиса, pai. Ah, Washington. Mentendo essa, Washington. Não, não quer nada, não quer nada, não quer nada, quer seja, meu pai. EAM, MAI! Ele cantava, pai! Ele não canta, meu pai. Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, gente! gente ele era tipo o cara do só mandam às vezes mandam às vezes o doce o doce não é principal para mim a senhora mano vai para o prata mesmo assim é prato me agradeço quebrei duas coisinha da ela tá de nada para vocês quebrar coisinha da ela é claro mano é like demais ó pode entrar na principal aí tem ninguém principal não puta que me pariu mano aí é like demais puta merda tem um jegue lá esperando com nada no objetivo velho morreu mano toma cuidado só o hook no objetivo velho tá tem três perambulando pelo mapa aí agora o smoke também então tem dois pelo mapa eu acho que tá em cima tá na escada quem tá lá tem um aqui tem um aqui só que eu não vou dar a cara não e tal se o júnior achou um falta um tem dois no objetivo o júnior achou um e dá para avançar mano até aí a beiradinha boa direita e tal se o júnior achou quebrar aqui ó olha que eu vou olhar a porta e tal se eu não quer dizer isso em sol ed hajim a mente eu sou de que você quer um de que você não tem um eu que sou de que você não vai e aí eu 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 vou eliminar esse meme não, mano. Não é um meme, cara. Ah, mas tá... Então, isso que não é meme, então não traz também, porra. Aqui é só meme, só meme, ponto. Ah, desculpa. Meme bom. Ele é mau e cruel. Mano, eu sou doido pra achar essa porra desse meme, eu não acho. Porra, de novo? Ele é mau e cruel. Mano, dá vontade... Por que vocês não veem essa mania do porra de novo? Esse negócio é tão antigo, mas é tão bom. Harry Potter 2, eu acho, mano. Dá vontade de dar um chute na bunda de quem bota essa porra no vídeo. Nossa Senhora. Então eu não me invejo pessoalmente. Eita porra. Você coloca o... Ele é mau e cruel? Ah, não. Esse daí eu não achei ainda, não. Mas eu procuro. Eu não encontro esse meme pra poder cortar e pôr nos vídeos. É muito da hora. Diga não ao preconceito com os memes antigos. É, isso aí, mano. Meme que envelhece. Mano, o game é duro, mano. Isso é louco. Por que teu game é duro? Só... Só os outros coups. Só os errou, né? Errou. Eu vou morrer. Tá pegando fogo, bicho. Puta vida. Ó, alguém ainda tem reforço? Eu tenho um. Eu tenho... Eu não. Põe um só nessa parede aqui, só pra gente poder ter cover pra... Coloca um quilo, mano. Não gostei muito de um quilo, mano. Não achei muito legal. Não, tem duas ou três músicas... Não, tem duas ou três músicas legais, mano. Mas se for botar a playlist deles, mano, é muito... Não tô na vibe do que eles estão vivendo agora, tá ligado? Ainda vai filosofar um quilo aí. Não, mano. Um quilo é maneiro, mas não... Algumas músicas. É que nem o Hungria. O Hungria é maneiro. Duas músicas. Ó, já tá... Já veio da garagem. Tá nesse caso ali. Cê gosta do Hungria, rapazinho? Não. Ó, tem caralhado. Tem caralhado na principal. Tinha que era dois, vamos só. Já vi o outro. Passou, passou. Passou o Raul principal. Ah, sério que eu batatei, velho? Ainda help! Tá vindo do Beco. Muito miado no Beco. Um deles eu peguei. Eu não sei qual deles é. Agora, o foda é que é assim. Essa molecada é assim. Quando tava na moda, o Conecrew era Coloca Conecrew, Conecrew, não sei o que. Agora parou. Agora ninguém escuta Conecrew. Aí depois coloca. Coloca Icais, coloca Icais. Agora é um quilo. Daqui a pouco muda. Não, mas... É um quilo que não lançou mais nada, porra. É um quilo que não lançou mais nada aqui. Que bombe. Eles bombaram e foram, mano. Eu até fiquei 50 anos. Espeitado mesmo com a louca. Ué, mano. É da escada. Tá na esquerda aí. Tá na esquerda. Cala. No bagulho. Se ele entrar, vai bipar. Se ele entrar pela janela, ele morre. Só olha a porta. Se ele entrar pela janela, tem Frost e Espinho na janela. Igor, matou o cara ou não? Matou. Matou o Blackbird. Tem em cima do Igor. Em cima do Igor tem. É uma... É o que é isso? É uma Ing. Tá descendo na mesma escada do Blackbird. Ó, vai descer. Tá agachada. Meu amigo. Tá lá em cima da escada, Igor. Tá abenhando você. Vai jogar um flash. Se esconde. Vai te rushar. Vai te rushar. Rushou. Calma, calma, calma. Calma, calma. Desceu, desceu a escada. Desceu a escada aí. Eu também do outro lado. Interveni imediatamente. Ah, mas o quê? Ela não entrou pela janela? Pela porta? Ah, foi. E ela não caiu nessa Frost? Desce mais um de pasto e ela morria. Porque tinha o spin meu ali. Ai, Deus. Eu vacilei também. Eu me distraí com o papo do estéreo e o Blackbird na minha frente nem tirou nele, mano. Fiquei em média, o estéreo, falar mal do meu Panicryl e do meu Raikais. Tô louco. Eles ganharam defendendo? Raikais é bom. Eles ganharam defendendo? Não, mas eles ganharam. Eles vão colocar lá no arquivo de novo. Alguém consegue abrir em cima lá comigo? A gente consegue, pô. Se quiser, rola tudo o que você quiser. O cara vai te dar, ó. Dá toda a coragem que puder. Que não te parte forças. Tô aqui pra dar tudo pra ele. Que não te parte forças para lutar. Alguém já tomou um TKzinho. Por que? Você escutou um... Aham. Não, foi um choque de Twitch. Quem que é Twitch aí, corajosa? É o bicicleteiro. É só o bicicleteiro. O Jäger tá na principal. Vai marotar, hein? Não marca ele, não marca ele. Só quero pegar ele marotando. Vai marotar, vai marotar. Pela porta do meio. Caneca bonita. Marotou, marotou, inserido. Preciso com a localização. Ah, batatei. Ele me marotou pro outro lado. Ele me pegou aqui, isso sim. Tirou boa parte da minha vida. Vou até sair daqui. Ele já não tá mais na principal, não. O portão é o saguão, mas aí na principal não tá mais, não. Tá vendo, é esse somzinho de, tipo, disputa de grupo de rap, mano. Ó, o Hulk dando objetivo. O Hulk tá bem na portinha, mano. Ó, o Hulk tá marotando. Tá aberto. Vou marcar ele. Ó, marquei. Tá bem na portinha, ali. E tem eu dando objetivo. Eu não achei o Jäger, velho, que tava marotando aqui. Ah, e depois dá pra baixo. Tem visão da frota, mas não dá pra me acercar lá, não. Quase morreu. Boa, 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 boa. Balão, balão. Balão. Isso aqui, que boquinha, mano. Deixa eu acelerar aqui. Será que tem alguém em cima? É, então. É esse o meu medo, porque eu queria entrar, velho. Eu tô aqui embaixo do Júnior. Aqui, elevador, elevador. Ai, não chegou na cabeça dele, mano. Pegou? Pegou, elevador. Dentro ou fora? Ah, mano, mano, mano. Tá, não, tá. No corredor do elevador, não tá. Dentro do elevador, não. Eu consegui abrir. Tá, onde, 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 onde? Tá no corredor do elevador, é... A Valkyrie. Tá na Clara Boy, aperta a Clara Boy. Tá elevador ainda, tá elevador ainda. Ela voltou pro elevador. E tem mais um com ela. Mano, não é refém, essa porra? Não, é container. Não, é contente. Ah, Valkyrie passou naquela sala que tem um monte de computador. Olha em cima de você! Caralho, o Igor vai matar todo mundo, mano. Ele desceu já. Ah, não, eu pati, filho. O Igor já desceu. Charge is ready. Deitei, deitei, deitei aqui, deitei aqui. Matei, matei. Dá pra vir me levantar ainda. Ah, não, você matou. Trai, 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 trai. Aí você gosta. Caralho, o Igor já desceu. Saco. Caralho, o Igor já desceu. Caralho, o Igor já desceu. Caralho, o Igor já desceu. Se eu tivesse mirado um milímetro pra baixo, velho, era uma boquinha, maluco. Não, eu pati falou, eu deitei e eu pensei que tava do lado dele. Por isso que eu fui lá. Ah, que bosta. Perdecei não, hein, mano. Empatar e ganhar a próxima, hein. Ai, ai. Luiz, sou platina 1 na principal e platina 3 na secundária. Quando tiver vaga, eu posso jogar com vocês. Pô, a gente já tem um platina aqui que não consegue carregar direito, velho. Eu não sou platina, sou eu. Vai carregar mais um platina? Você me fode. O Chris e o Luigi, ele sabe que é do Harry Potter, só que ele não consegue achar o meme. É. Pede pra mão, porra. A mão é enche isso aí no vídeo do rato. É, no vídeo do rato eu comprei isso. É, baixa no vídeo do rato e corta lá o rato. Marco o Chris, salve, mano. Um salve pra você, Marco o Chris é nóis. Jesus, que calor. Na parte de chama ele tira. Eu vou, acho que, mano. Na parte do quê? Os caras falando que, tipo, ó, o grupo de rap veio das batalhas. Mas todo mundo veio da batalha de rap, mano. Emicida participava, Marechal participava, todo mundo. Não é mais... Não, então, mas é que a parada hoje o rap tá bombando, porque... Porque só fica falando um mal do outro. Não, é porque o rap também, porque a galera quer ver treta, mas o rap tá bombando porque o rap tá em alta mesmo, velho. Tipo, aí tem vários grupos que sempre existiram, mas que tão bombando mais hoje, porque o rap tá em alta. Não é que os caras tão surgindo, porque o rap tá começando a bombar agora. Não, sim, sim, mas não é isso que eles tão falando, não. Eu não acho ruim, eu só acho que... Eu não tô na pegada de ficar escutando um... É, gostei igual pro pôr, eu gosto do meu gosto. É. Eu não tô... Ah, então, eu não tô na vibe hoje de escutar treta. Mas eu já tive a fase de ficar todo dia procurando batalha de rap, Emicida vs Negra Rê, É, porra, Marechal, Brigante, todo mundo. Já passei dessa fase. Não é que passei dessa fase, eu já tive essa fase. Agora eu não... Hoje o que bomba é aqueles molequinhos contra os velhos. Os molequinhos contra os velhos. Já viu essa porra, Andrés? Foi aqui, Frost, foi aqui, Frost, foi aqui, Frost. Tweet comigo. Que? Não vou mais dar bola pra você não, na última eu morri porque a gente tá aconjando dessa porra. O que você falou? Não entendi. Tweet aqui comigo. Prestar atenção em duas coisas, mas eu vou até a fudor. Ah, não acredito nesse. Ela nem me viu. Oh, desceu o Claraboya, desceu o Claraboya. Aqui na frente. Na escada, Andrés? Não, é, na parte do E aqui. Ok. Chegou no chão, boa. Tem vindo lá do beco, hein, mano, porque eu coloquei um espinho lá destruído. Meu Deus. De onde, Jair? Lá da portinha do... Onde matou o... Tá na porta do beco, na porta do beco. Vou interrogar, vou interrogar, vou interrogar. 3, 2, 1, e foi. Ah, me pegou. Não, não emociona, não emociona. Essa Twitch, ela atira, mano, sem olhar. Graças a Twitch. Tá na cozinha, o último tá na cozinha, não emociona. É só eu e você. Tá, recorre, vou ir pra culo 10 milhas. Boa, boa, boa. E aí, girl, ela é rainha dos pre-fires. Quem? E aí, olha, olha o que ela tomou então. Olha o que ela tomou então. É, mano, ela entrou no pre-fire vindo de louco. Foi tipo isso. É, só pra não ficar falando mais dela aí. Quem com ferro fere, com ferro ferido será... Tanto baixo até que fura. Essa aí, eu não convi não. Mano, eles tão vindo toda hora pelo outro bombe lá, velho. Vamos dar uma segura lá em cheio de treco, aquela porra de... Quem com ferro fere, pega a Tethan. Oi? Quem com ferro fere, tanto baixo até que fura. Ó, a galera mandando as batalhas de rap ilegal. Batalha MC estéreo versus MC Drizzy. Não é que o cara tomou. Os caras de um quilo são tretados com vários MC. Às vezes nem é tretado, mano. O bagulho é mais marketing do que... O que vocês não fazem em uma batalha de rima aí? Não vai fazer, mano. Ué, então. Mete o louco aí jogando, velho. Tira o galo frito? É, não sei. Tira o galo frito? Oh, fecha essa porra toda. Taca a trap ao redor. Arame pra caralho. Bota arame, bota chope, bota chope. O drone no elevador entra. O drone no elevador entra. Oi, tá me seguindo aí, filho da puta. Vou roubar aqui o da Frosch, hein. O que você fez, tá? Botei o choquinho no seu... Ai, vai ser topo, hein, já. O cara cai no tua Frosch, ele vai morrer no choquinho. Tô arriscando um negócio aqui. Ele não quebra o meu choquinho, né? Arrisca não, Patio. Vamos jogar o básicozinho aqui mesmo, mano. Básicozinho? Básicozinho. Pessoal... Ô... O Legend tinha que ter C4, mano. Ele ia deixar uma trapzinha, C4 do lado, cair na trap e bum. Porra, é muita apelação, hein. Porra, apelação é... Não ter a cog na porra do Legend, né? Putain, fiquei bolado quando tiraram a C4 da caveira. Era maravilhoso jogar a caveira C4. Ah, já, mano? Tem garagem. Buraco de minhoca Blackbird, mano. Ah, como no... Eu vou pegar os bombes de novo, mano. Blackbird tá ligado comigo. Mas não varando essa porra aqui, que merda é essa? Foi a Blackbird que tinha ninguém que pegou em você. Nossa, mas quase pegou... Não, ia pegar na cabeça se pegasse. Tem garagem, tem garagem. Eu tô ligado. Tá muito merda. Ah, mano... Peguei a da barragem. O jogo tá de sacanagem. Olha a vida do Blackbird, mano. Blackbird tá entrando no outro bombe muito miado, velho. Ah, eu vi, cara. Mas apertei... Eu fui apertar aqui, apertei F. Apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Ó, esse Blackbird tá muito miado aí no corredor. Só vê ele atirando que você mata. Entrou mal da escada. Vamo aí, caraca. Vamo aí, caraca. Entra aí. Vamo aí, caraca. Salve aí, Paulo. Não parece pra gente ir aí, querido. Mas quem é que é? A Paula Tejano? Não, é Paulo... Paulo alguma coisa. É Paula Tejando. Paula. Tejando. Paulo Francis. Eu não peguei embaixo, né? Pano nesses nomes aí, você viu? Odris, eu te desafio a falar rápido três coisinhas. Vivo, lixo e pano. 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 Como é isso? Vivo, lixo e pano? Você fica se pano? Vivo, lixo e pano. Isso só dá se você fosse para aí, Beto. Vivo, lixo e pano. Vivo, lixo e pano. Entendeu? Ok. Vocês entenderam o bagulho? Entenderam? Entenderam não. Entenderam não? Vivo, lixo e pano. Vivo, lixo e pano. Rapidão. Fala rápido aí pra mim. Fala rápido aí pra mim. Eu não. Você ia falar isso. Ué, se eu não me explico o bagulho. O Yeager vai... Ô, 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 Igor. Ele vai falar rápido. Bem rapidão. Vivo, lixo e pano. Vivo, lixo e pano. Ah. Escuta. Aqui é Douglas. Ô, o Yeager vai marotar, mano. Do mesmo lugar. Você não vai tomar preso de novo. Escolhe a frente do acionamento ali como respawn, velho. Pô, mas o Yeager tá nascendo sozinho de novo. É, Igor só o place essa porra. Mano. Pera aí, onde é que escolhe o respawn de novo? Marotar de novo. Eu tô em cima da garagem. Ele fez viral, né? O drone is a gold. Nossa, parar de fazer a marotagem deles aqui. Quer ganhar agora, né, mano? O Yeager... Não, mas o Yeager tá indo a principal, viu? Ele subindo. Ele tá na pressão. É, o Yeager é o filho da puta do Yeager que tá... Fazendo a paraibice dele aqui. Opa, boa, beleza. Eu derrubei o filho da mãe lá em cima que pegou. Ah, beleza. Tem um cofre. Você derrubou, né? Você derrubou, né? Eu vou dronar aqui, Igor. Ó, tinha um cofre. Mano, parece que tem só um objetivo, hein? A garagem tá clear, Igor. Pode vir. Tá clear? Tá, mas tem um ano atrás do cofre. Ele fechou o cofre. Beleza, beleza. O exterior tá aqui também. Ó, eu já vi o drone do Echo. Acabou de voltar da garagem o drone do Echo. Vou passar de novo, eu aviso. Tem uma câmera. Tem aquele do cantinho que tá lá de novo. Marquei. E tem um dentro. Tem dois aí, tem um rodando ainda. Tem um rodando ainda. Vou tentar o Chacuzinho. Destruiu o Echo? Destruiu o Echo? Não, não, não. Ó, tá aí, tá aí. Ah, não, é. Esse é tu. Cadê ele? Vamos que eu vou avançar com vocês. Vou por cima. Patrimão, por cima? Eu tô indo por cima. Quero de entrar na cozinha, ó lá. Achei o Echo, achei o Echo. Destruí ele. Quebrei, quebrei o Echo. Dei do objetivo, o Echo tá no objetivo. Nossa, dei muita bala nele, mas não consegui tirar. Delíze, tem uma aqui naquele cantinho da escada de novo, cê sabe, né? Ah, cê aí. De novo essa trepa aqui, mano. Tudo que era me farpar, ele tava ali na escada. É, destruiu os arames todos aqui. Eu não dei na drone não, cê deu. Quatro segundos, hein. Deitei alguém aqui, matei, matei, matei. Ah, eu caí nessa porra dessa trepa. Deitei, deitei, deitei. Nossa, não vou nem falar que lagou, porque foi feião demais. Dá pra eu chorar. Tá, vem no elevador, vem no elevador, vem no elevador. Ah, tá dentro do cofre, dentro do cofre, dentro do cofre. Tá dentro do cofre. Quinta, quinta, quinta. Boa. Nossa, foi muito feia, mano. Eu deitei, eu fui dar um drop shot ali e perdi totalmente a mira. Fiquei com o drone na parede. Mano, concentra full agora, véi. Se quiser pegar tudo que é trapper, colocar essa porra aí, coloca arame. Fecha essa merda aí, não deixa esses caras entrarem, não. Ah, botaram arame pra caralho. Deixa eu pegar o... Eu vou pegar até o bancho com arame. Vou pegar C4, que eu não uso C4 mesmo. Mano, é só não avançar ali na porra do outro bombe, véi. Deixa eles entrarem, eles vão ter que passar pela porta, foda-se. Reforça todas as paredes ali do lado do outro bombe e deixa só a porta pra eles passarem. Faltou um trapper, é uma impressão minha. Não. Faltou o Capca, mas ninguém vai de Capca mesmo. Não, Capca não. É, parece. Fechar lá esse termo, né? Ó, reforça essa parede inteira aqui, ó. É, reforça tudo aqui dentro, boa. Reforça aí mesmo. Vem, ó, um, dois, e precisa reforçar a parede de trás ali também. Alguém fecha aqui em cima, alguém fecha aqui em cima. Vou reforçar as paredes aqui do lado. Olha o pessoal falando que vai começar a via live do Manuco. Não, não, acho que ele tá falando do campeonato. Ah, tá. Ele falou que os caras do time dele nunca viram um campeonato. Aí eu falei, eu também nunca vi. Eu não tô nem em presenteção direito no negócio. Ninguém fechou em cima, né? É, eu não fiquei não. Não, não. Ó, não fica... Ah, caras, vocês não reforçaram aqui, mano? Faltam aqui, faltam aqui, faltam aqui. Já não tem buraco nenhum, velho. Quem reforçou meia parede? Vocês são... Puta que parede, vou matar vocês. Boa, Junior, vai. Eu não. Não fecha isso. Ninguém mais tem reforço? Por que reforçar aqui, mano? Ah, meu Deus. Ó, já tão vindo do servidor, mano. De onde eu falei? Já vão ruxar já. Já tão aí. Já chegaram, já vão ruxar. Eles estão na garagem? Bota a câmera na garagem ou... É a garagem e o outro bomber. Já pegaram uma câmera minha aí. Cuidado aí, Delis. Achei pra dar a cara depois. Estou na cara não, estou esperando só o Twitch avançar. Ficaram de quatro, mano. Dronaram o buraco de minhoca. Deixaram, vai entrar. Deixaram aqui, ó. Você tem visão da porta daí onde você está, Junior? Ele tem, eu também tem. Da porta e... Twitch passou, o drone da Twitch passou, vem da garagem. Já era. Opa, matei um e morri. Matei o melhor dos caras e morri. Beleza. Aonde? Calma. Peguei. Boa. Já foi os dois que jogam bem. Deubei, deubei. Tem um aqui vindo do caminho de minhoca, drone, ó. Deve ter ajudado, ó. Ó, ele estourou o sapão. Do outro bombe, hein. Vai vir do outro bombe. Tá aqui no outro bombe. Igor, você é a nossa última cara aí. Você quiser segurar? Eu vou segurar. Tá nessa câmera aí na minha frente ali? Não, não aparece ninguém. Ah, acho que ela tá brilhando ali. Ah, não, eu tava, eu tava. Tô circulando. Ah, beleza. O último tá aqui na minha esquerda. Tá aqui no outro bombe. Só segura, só segura. Não, 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 Igor, não, Igor, não emociona. Não, 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 vou, não, vou, não, vou, não. Tá cheio de trepa aí, Igor. Não precisa avançar, não. Ele tá aí dentro. Tá deitado. Tô vendo ele rastejando. Tem ninguém no objetivo. Ó, vai pular o buraco aqui. Ah, me deixou ceguinho. Maravilha. Onde é que eu tô? Igor, não era gay? Tô cravado, hein, mano. Já que eu estou em Alagoinha, eu também tô cravado. Tomou? Tomou mesmo. Podia ficar no objetivo, né? Vocês estão os três aí. 15 segundos. Toma, cara. Uh, caralho, boa, caralho. Tipo, a minha é de kill. Ó, Pati, fica regando, mano. Na pererequinha, hein, mano. Estamos voltando. Vagazinho, vagazinho. Linda, linda, linda. Essa pose da Valky, ele tá muito macho, não? Ah, dá zique, hein. Olha, Vicente, tá com uma... Ela parece a Cersei, mano. Mano, a melhor é da Twitch, mano. Ela regala o olho como... Não! Não!